Eu sempre estive aqui, nunca se apercebeste, quando tu nasceu eu já estava aqui, antes que nasceste eu estava aqui, muito antes do princípio desse mundo e muito antes do princípio de qualquer mundo, sim, eu já estava aqui, muito antes do universo, muito antes de qualquer criação, eu era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o Espírito Santo pairava sobre as fontes das águas, antes de qualquer luz, de qualquer sol brilhar, minha glória já brilhava por toda a eternidade, desde toda a eternidade, te planejei, te criei, te vi nascer e você nunca se apercebeu, eu estava lá, quando abriu seus olhos, quando disse o primeiro passo, quando disse a sua primeira palavra, eu em minhas mãos sustento todo o universo, nada sai do meu controle, veja cada dia, cada dia nascer, jamais alguém em trevas eu deixei, sou a luz do mundo, o sol da justiça, quem em mim confia jamais se decepciona, sou Deus zeloso, Deus cuidadoso, minha lei é perfeita para todo ser vivente, quão doces maravilhas criei para que contemplasse, mas você nunca olhou, meu inimigo é astuto, lhe digo, fique próximo a mim, a segurança assim você terá, a vida é mais que isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, desde sempre e para todo o sempre.